Ei, você, isso, você que está aí, você já fez alguma coisa para alguém hoje? Já pensou em fazer? Já ajudou a sua comunidade em alguma coisa, o meio ambiente, alguma coisa? Então está na hora de você mostrar para a gente, mostra para a gente o que você é capaz de fazer pelo outro, o que você é capaz de fazer pelas pessoas, pelo nosso planeta, para fazer com que a gente tenha uma vida melhor. Então vamos entrar numa campanha, quer fazer parte dessa campanha comigo? Vai lá, grava seu vídeo e manda para mim. Eu sou mais um. Isso. Você. Eu sou mais um. Então você vai gravar seu vídeo dizendo assim, eu ajudo a manter a praia limpa, catando sujeiras, eu ajudo num asilo, eu ajudo numa casa de idosos com problemas psiquiátricos, eu faço alguma caridade. O que você faz para ajudar o outro? Ah, eu fico vigiando para ver se as pessoas jogam papel na lixeira. Isso faz parte de uma ajuda. Você é mais um. Então mostra para você, mostra para mim, mostra para todo mundo que você é mais um. Grava seu vídeo falando o que você faz e diga no final, eu sou mais um. Isso. Então você vai participar, a gente vai colocar você no programa da TV Trans São Paulo, onde você vai poder mostrar para todo mundo o que você faz. A gente vai colocar nos links que a gente pode colocar na internet. E principalmente, quem fizer uma postagem mais bonita, um vídeo mais bonito, vai vir aqui no programa Saúde e Beleza com a doutorada, participar e mostrar o que você faz de diferente para ajudar a sua comunidade. Seja mais um, porque eu sou mais um. Eu sou Cris, eu sou de Ibiúna, eu participo do projeto Capoeira para Deficientes, um projeto de inclusão. E a gente quer trazer para esse projeto mais pessoas para participar, e eu sou mais um. Olá, gente. Meu nome é Fernando, tenho 41 anos, eu sou da cidade de Ibiúna. Estou implantando na cidade projetos de esporte para pessoas com deficiência. Eu estou fazendo a minha parte, você está fazendo a sua? Eu sou mais um. Olá, eu sou o David, o motorista que circula pelas ruas de São Paulo, e também das estradas. E me preocupo com as pessoas, principalmente aqui na capital paulista, respeitando as faixas para que elas passem. E na cidade do interior, onde também não tem semáforo, também respeito as pessoas que estão vindo, e paro para que elas passem. E gostaria que vocês também fizessem isso. Sabe por quê? Porque eu sou mais um.